Quando eu cheguei a tarde, tava eu, só de ver cada detalhe, cada coisinha que você colocou a mão, maravilhoso. As pessoas perguntavam assim, como você tá, como a Lini tá? Falei, eu não sei como que eu tô. Ela tá linda, né? Aí eles falavam, ai, ela é linda, ela é tão legal, foi tão bom falar com ela. Falei, é. Fiquei pensando. Ela é. E agora ela é minha mulher. Minha esposa. E eu vou te falar. Eu quero me comprometer a ser mais que um marido pra você. Um amigo, seu parceiro. E eu tô com você por esta vida. E eu tive uma conversa esses dias com um anjinho, que tá vindo. Ele disse, e eu concordo, nós te amamos. O que é mais importante da minha vida? Vai passar um filme pra minha cabeça. Então, é assim. Eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. E aí, eu vou te dar um filme pra minha cabeça. Tchau. Tchau.